Tá desgrama Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me cercando, esse clã que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa mensagem, tudo que seu círculo me tirou Toda hora me ligando, vigiando, me cercando, esse clã que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa mensagem, tudo que seu círculo me tirou O tempo vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, só ter eu tô que tô naquele jeito do clínico O tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer o que quiser fazer, eu faço o que tiver a fim Toda hora me ligando, vigiando, me cercando, esse clã que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa mensagem, tudo que seu círculo me tirou Toda hora me ligando, vigiando, me cercando, esse clã que acabou Quero a minha liberdade, ter de volta essa mensagem, tudo que O tempo vai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, só ter eu tô que tô naquele jeito do clínico O tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer o que quiser fazer, eu faço o que tiver a fim Entra, meu Deus Diretamente do Reboa e do Saia Rogada E o Grito do Norte Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim, então vem Minha boca na sua, sua na mim, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim, então vem Minha boca na sua, sua na mim, então vem Se tu tá me querendo, então vem Vem fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem A cama pega fogo e vamos já negar O solinho mais gostoso Puxa, minha boca na sua, sua na mim, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim, então vem Minha boca na sua, sua na mim, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim, então vem Minha boca na sua, sua na mim, então vem Se tu tá me querendo, então vem Vem fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem A cama pega fogo e vamos já negar Mova, boa, 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 boa Se não, você é doze, meu irmão, não dou E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toco nos seus naves de amor, mas parece tudo sobrenatural E você insiste, eu vou me entregar, uma noite que já não vou me esquecer E você insiste, eu vou me entregar, e o meu coração da sensação Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Já faz tanto tempo que eu não sei acabar E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toco nos seus naves de amor, mas parece tudo sobrenatural E você insiste, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você insiste, eu vou me entregar Meu coração, bora, tem um Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei acabar Ó minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei acabar Ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei acabar Ó minha doce bela Vem, vem, vem Vem, vem예요 Vem, vem, sechs Aah Vem, 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 vem pudra Vem, pum, pis,囉 É do John e do caminhão, é do John, pra topar o para-choque e botar nessa vida Independentemente do que me disseram agora Queria deixar para algumas coisas pra você Independentemente se não deu certo a nossa história Não quero que fique com dó de me fazer sofrer Orgulhoso, eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou sim, mas tenho o meu melhor até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir e for Ninguém vai escrever com duro história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir e for Joga baixo, meninos Se mesmo assim, você me deixa As tembrações, toda a bala pra te alovar Se mesmo assim, você me deixa As tembrações, toda a bala pra te alovar Rolagulhoso, eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou sim, mas tenho o meu melhor até o fim Vai, vai! Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir e for Ninguém vai escrever com duro história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir e for Ninguém vai escrever no muro história de amor Se mesmo assim, as tembrações, toda a bala pra te alovar Se mesmo assim, você me deixa As tembrações, toda a bala pra te alovar A música do velho É a galera que gosta cá sabendo Aqui o cocô, meu patrão, se jogue Uma liga É uma liga, mulher Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você partir Te juro por não saber viver E de joelho pico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro como um beijo já só Vivendo numa solidão Bora Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo, não Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo, não Bora E joelho pico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro como um beijo já só Vivendo numa solidão Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo, não Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo, não E sai da zona, mulher Vem morar mais, viu Toma, porra E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.